Música História de uma exilada João Chaves Cresci às margens do nilo, por entre afagos e amores, num lar modesto e tranquilo, qual ninho de beija-flores. Rezava a ave-maria, fitando os lumes do espaço, depois alegre dormia, de minha mãe no regaço. Foram meus pais massacrados, na guerra mais infeliz, e eu fui salva por soldados, amigos do meu país. Quando o povo dormitava, fugi num vaso de guerra. Criança louca, eu chorava, saudades de minha terra. Desembarquei no Brasil, nação de beleza rara, e vi o céu cor de anil, mirar-se na Guanabara. Cessou o meu triste pranto, senti minha alma sorrindo. Nunca vi tamanho encanto, nunca vi país tão lindo. Um brasileiro elegante, disse-me um dia, eu te quero. Trago-te a alma ofegante, de artista nobre e sincero. E junto à praia alvadia, fiz-lhe uma jura de amor. Nesta hora a tarde morria, num doce e triste langor. Este amor se fez delírio, este amor se fez loucura. E foi todo o meu martírio, toda a minha desventura. Vivo sempre a relembrar, meu lar modesto e tranquilo. Fazer-me, meu Deus, voltar às belas margens do nilo. Amo-te muito Como a brisa aos campos O bar do aluá derramando luz Amo-te tanto Como amo gozo E Cristo amou ardentemente A cruz Não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueça O bar do aluá derramando luz O bar do aluá derramando luz